Música Gente, ó, apresento pra vocês Mulher Maravilha Mulher Trouxa Rook Rambo, olha lá, Rambo Rambo Parece que tá arrastando o burro Meu pai tá com medo, meu pai tá com medo Ai, meu caro, meu caro Como é que é, Gabriel? Gabriel tá com medo Rook 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 Woohoo! I don't think so. 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 Yeah! I don't think so. I don't think so. I don't think so. I don't think so. E aí, Rambo? I don't think so. I don't think so. I don't think so. Vai ou não vai, Gabriel? Não vai! Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Gabriel, desce ele, Gabriel. Vamos lá. 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 Vamos lá.